Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe vocês para o galinheiro comigo, para a gente colher os ovos juntos, tá bom? Olha, para começar nesse linha aqui hoje tem bastante, graças a Deus. Vamos ver nos outros. Ali, olha. Nossa, que legal. Olha, também tem. Aqui nesse ninho, meus amores, que elas nunca botam aqui, hoje tem. Nesse também elas nunca botam aqui, hoje tem. Nesse aqui também tem. Como vocês podem ver, não está com formato de ninho, que elas não botam aqui. Tem um cada um hoje. Olha que maravilha. Nossa, aquele ali está cheio, minha gente. Olha. Olha. Esse daí todo dia tem uns três, por aí, quatro. Mas hoje, olha a ninhada. Nossa, mãe. Olha, Célio. Cheinho. O ninho de ovos. Olha que maravilha. Obrigada, senhor. Olha, que legal, meu Deus. Olha, um em cada um, está vendo? Um nesse. Até lá, caidinho lá. Para lá. Outro nesse. Eu estou achando que é umas galinhas que começou a botar esses dias. Aliás, começou a botar hoje, porque nesses aqui, principalmente nesse, ninguém bota. Nem nesse. E hoje neles tudo tem. Olha esse aqui. Que lindo. Parece mesmo ser dessas franguinhas que eu tenho e comecei a botar, porque ele está pequenininho. Olha aqui. Aqui sempre bota mesmo. Nesse aqui. Elas amam botar nesse ninho. Nesse aqui. E nesse aqui, olha. Elas mais gostam de botar. Eu vou estar atirando junto com vocês. Nossa, aqui tem uns grandes. Olha. Grandão. Mais um. Aqui teve. Teve cinco. Olha. Que grandes. Cinco. Aqui tem quatro, né? Lá teve cinco. Cinco. Nesse teve quatro. Teve quatro. Aqui tem um. Aqui tem outro. E esses são pequenos, viu? Viu? Aqui tem outro. Esses são pequenos. Esse é dessas frangas que começaram a botar hoje. Agora eu vou no ninho que mais tem. Oh, delícia. Peraí. É o ovo. Esse aqui é ruim de tirar nele. Aqui teve dois. Quatro. Seis. Sete. É que é ruim de tirar nele, pessoal. Sete. Nossa. Tudo de hoje, pessoal do céu. Olha que delícia. Vamos contar comigo quantos de hoje? Dois. Dois. Quatro. Seis. Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Doze. Quatorze. Dezesseis. Dezoito. Dezenove. Dezenove. É vinte. Olha que maravilha. Meu Deus. Obrigado, senhor. Gente, que lindeza. Pessoal, quem não foi inscrito no canal, se inscreva, deixe um joinha, compartilhe, ative o sininho para receber todas as notificações, tá bom, meus amores? Beijo. Fiquem com Deus. Pessoal, quem não foi inscrito no canal, se inscreva 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 no